mais. Sempre as alças largas das roupas, porque o peito, os seios aumentam, ficam mais pesados, então elas aproveitam para utilizar um sutiã. E essa é uma peça que ela pode usar não só com grávida, mas também depois, né? Depois da gravidez, ela utiliza colocando um cinto ou então um colar bem bonito, né? Uma pulseira, ela está usando umas pulseiras, uns brincos, para chamar atenção e para não tirar o detalhe do macacão, que é o drapeado, tá? E a outra tendência muito forte... A próxima, vamos lá. É a Fabiane. A Fabiane está com um vestidão lindo, floral, né? Exatamente, um vestido floral, que é uma alta tendência, longo, que você pode utilizar com uma faixa lisa, claro, aproveitando, pegando a mesma tonalidade, né? E é uma super tendência na moda, também para não grávida. É, uma roupinha que eu tenho um vestido bem parecido com esse, não, ainda não estou grávida, gente. Ainda não, quando você tiver, com certeza você vai lá na loja, com a gente. Com certeza. E também a alça larga, que pode ser usada com sutiã, podendo usar um sutiã, para dar mais sustentabilidade nos seios. Vamos chamar as outras duas também, a Amanda. A Amanda e a Mariane, para a gente mostrar aqui os três looks. Deixa eu conversar com uma delas aqui, um pouquinho. A Mariana está com oito meses. Quem é a Mariana? Você, que está com um macacão lindo, né, Mariana? E aí, como é que é essa roupinha? Muito confortável. Nem parece que a gente está com roupa. É verdade. Bem larguinho e não fica aquela coisa muito folgada, assim, né? Barracão, nada disso. Fica muito alinhado e ao mesmo tempo confortável. Acabou aquela história, né? De usar aquelas calças largonas, aquele blusão. 46, nada disso. Tem que ficar bonita também, né? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Eina também. Obrigada por qualquer coisa. Nosso telefone para contato. Ah, sim. Tem o telefone de contato aí? Temos. Nosso telefone para contato é o 3877... Desculpa. 3307-5849. E também estamos no Face, elaglamurosa.hotmail.com. É isso aí. Quem está grávida, não pode deixar de conferir, então, né? As novidades para as... As novidades para as mamães. Tá certo. Obrigada. Obrigada. E hoje nós temos promoção para as futuras mamães também. Ligue agora e concorra a um kit maternidade com sutiã, camisola e hobby que facilitam a amamentação. Liga 3215-2616. Agora, se você está procurando emprego, então, fique ligado nas novas dicas do nosso quadro Balcão de Empregos. Finalizando o Balcão de Empregos hoje, o Cine Manaus oferta 30 vagas para carpinteiro, 80 para ajudante de cozinha, 53 para servente de limpeza, 3 para eletricista e 9 vagas para o Moxarife. Prepare o currículo e boa sorte. Tá aí, então, a dica para você que está atrás de uma ocupação. O endereço do Cine Manaus está na tela do seu vídeo. Bom, a Fundação Emoan realiza hoje e amanhã um workshop para discutir a reestruturação do Programa Regional de Hemoterapia do Amazonas. O repórter Adhemar Vieiras tem mais informações para a gente. Oi, Suellen. O workshop conta com a participação de representantes da Hemorrede do Brasil e, principalmente, da região norte e tem como objetivo reestruturar toda a hemoterapia aqui na Amazônia Ocidental. Eu converso agora com o doutor Nelson Fraide, que vai nos dar mais informações sobre o evento. Então, já tem algumas novidades que estão surgindo aí, inclusive, uma ampliação de hemonúcleos para o interior. Como é que vai funcionar? Na verdade, são realmente dois grandes objetivos nesse nosso encontro. Reorganizamos a Hemorrede do Estado com a criação de hemonúcleos Limparentins, Itacoatiara, Quari, Tefé, Tabatinga, Humaitá e São Gabriel, iniciando com Quari e desenvolvendo esses hemonúcleos durante um ano, um ano e pouco até a implantação final. O outro objetivo, foi o que você se referiu, é a incorporação de uma nova tecnologia, a mais moderna que existe no mundo, que garante um controle melhor de qualidade do sangue transfundido. Obrigado, diretor. É com você, Suelen. É isso aí. Bom, o Meio Dia em Revista hoje está cheio de promoção. Além do kit para as futuras mamães, concorra também ao CD do cantor Breno Marques, ele que está animando o programa de hoje. Ainda dá tempo, 3215-2616. Dá uma ligadinha. Agora vamos para um rápido intervalo. Antes, curta um pouquinho mais da música sertaneja do Breno Marques. Que saudade, amor. Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro o meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Não posso mais viver sem ti. Volta logo para São Paulo ou eu vou para Madrid. Cidadania. Informação. A taxa de crescimento da população é de 22%. E seus direitos. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, que é o assédio moral no trabalho. Tudo isso e muito mais no MPTV. A área infanto-juvenil é uma área específica. É uma área que exige coração. Entre o direito à moradia e o direito à vida, eu prefiro ficar com o direito à vida. Todas as quintas ao meio-dia e meia, convidados especiais reforçam a parceria do Ministério Público com a população. Essa instituição, que nessa parceria agora com a TV Cultura, buscará irradiar essas nossas ações, não no sentido de mostrar, no sentido da propaganda, mas no sentido de dizer que é possível conquistar. E o Ministério Público é essa instituição que estará sempre de portas abertas. Todas as quintas ao meio-dia e meia, MPTV. Vem para a cultura. Já estamos de volta aqui no Meio Dia em Revista. E a música sertaneja já toma conta das noites de Manaus. Por isso, hoje nós convidamos o cantor Breno Marques. Ele já possui três CDs gravados e agora se prepara para lançar um DVD. Você já curtiu um pouquinho da música dele? Agora vamos conversar um pouquinho para saber como é que está a agenda de shows. Boa tarde, Breno. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E agora a gente está fazendo alguns shows aqui em Manaus, né? Nós estamos às quartas-feiras no Quispeto, lá na Joaquim Nabuco, com o pessoal da UniNorte. Falando nisso, um abraço para todos os alunos da UniNorte. Às quintas-feiras nós estamos fazendo um pocket show no Camarão Bir. Inclusive hoje a gente vai estar lá, à noite. E também os shows que a gente faz fora de Manaus, né? Nos municípios de Manaus e fora do estado também que a gente tem feito. No sábado nós vamos estar indo para a Boa Vista. Depois a gente, na semana que vem, a gente volta, a gente faz Minas Gerais. E a gente vai fazer Cuiabá também. Ah, legal. E o CD? Você está se preparando para lançar um agora e um DVD também, né? Isso, é verdade. Na verdade, nós gravamos o CD e DVD em julho desse ano. Produzido pelo Zéu Moreira, que é o produtor do Zezé de Camargo. Ele veio até aqui e a gente fez esse trabalho junto. E nós vamos estar lançando agora em novembro esse DVD. Na verdade, o CD já está lançado, né? O CD, inclusive, quem quiser, está aqui na... É só ligar aqui, não é isso? Isso, pode ligar. Tem a promoção do Breno, já vou adiantar então, já que você já tocou no assunto, era surpresa. Tem também a promoção para um sorteio do CD do Breno, que ele trouxe aqui para a gente. São quantos CDs, Carla? Um CD só? São vários CDs que eu trouxe. São vários? Então, pronto. Liga 3215-2616 e você já concorre aí a um CD do Breno Marques, né, Breno? Isso, na verdade, esse CD, ele nada mais é do que o CD do próprio DVD, né? O CD é ao vivo, na verdade, nós gravamos aqui em Manaus. Ah, é uma prévia do DVD, então. Isso, é uma prévia do DVD. Só não tem imagem, né? É só o CD. Então, eu fiz questão de gravar aqui com todos os músicos também aqui de Manaus, porque desde 2007, quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebido. Então, eu acho que era o mínimo que eu tinha que fazer para agradecer a todo o povo manauara por esse carinho, porque eu me sinto muito em casa. Porque agora eu já virei em Manaus, né? Eu vim em 2007, que depois foi embora. Agora, em 2011, eu voltei para morar mesmo aqui. Tá certo. Vamos dar o telefone de contato, então, para as pessoas que quiserem, né, te chamar? 8161-1560. Também tem o nosso Facebook, eu acho que deve estar aparecendo aí para vocês. O Facebook, só colocar o Breno Marques. Tem, acho que uns quatro perfis, se eu não me engano. Inclusive, queria mandar um grande abraço para todo mundo do Facebook. A gente tem conversado todo dia. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá digitando também. Então, obrigado por esse carinho para todos vocês, tá? Então, reforça esse final de semana. Você vai estar onde? Esse final de semana nós vamos estar em Boa Vista. E hoje a gente vai estar no Camarão Beer, às 9h30 da noite, fazendo um pocket show lá. Legal. Daqui a pouquinho você confere mais um pouquinho aí do Breno. E sábado tem também o Esquenta do Samba Manaus. Bandas locais vão animar o público. Uma mostra do que vai rolar no sambódromo entre as atrações. Louca Tentação, Vai Garotão e Cuca Fresca. Para garantir o seu ingresso no Esquenta do Samba Manaus, é só ligar. O Meio Dia em Revista está sorteando ingressos para o Esquenta, que vem com CDs e alguns DVDs das atrações que vão se representar no Samba Manaus. Ainda dá tempo de participar do sorteio, que é amanhã. Vamos curtir um pouquinho mais de samba? Bom, gente, você quer participar aí das promoções de hoje? Liga 3215 2616. Tem aí o kit do Samba Manaus, que o sorteio é amanhã. Tem o CD do Breno Marques, que ele disponibilizou aqui para a gente hoje. E tem também o kit para as grávidas. Atenção mamães, liga para a gente, que a Ela Glamour trouxe aqui para... Ela Glamurosa, olha, já até errei o nome da loja. Desculpa, Eina. Então, a Ela Glamurosa, gente, não quer sair. Ela Glamurosa trouxe aqui para a gente os kits para sortear para vocês. E falando em promoção, vamos... Já tem resultado, Carla? Entra aqui para a gente falar para as pessoas quem foi o vencedor. Ah, já tem o kit da mamãe, então não dá mais tempo de participar. Vamos lá. Quem ganhou foi a Angélica Guimarães, do bairro Chapada. Angélica, a nossa produção vai entrar em contato com você, tá? Para explicar como é que você pode vir aqui buscar o seu kit. Agora é o resultado do CD. O CD do Breno, o Marques, vai para o Adalto Jarbas, do bairro Alvorada. Adalto, a mesma coisa, nós vamos entrar em contato com você. Tem também o Leonardo Pacífico, do bairro Japim. Dois CDs aí, então. Um para o Adalto Jarbas, do Alvorada, e outro para o Leandro Pacífico, do Japim. Parabéns aí, então, aos nossos vencedores das promoções de hoje. Mas ainda tem promoção até amanhã. Fique ligadinho aí. Liga, 3215-2616. O Meio Dia em Revista vai ficando por aqui, mas você pode falar conosco pelas redes sociais. E se quiser assistir esta e outras edições do programa, é só acessar o site da TV Cultura e clicar no link WebTV. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Fica um pouquinho mais do som de Breno Marques. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu pudesse gostar só de mim. Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse...